Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, para o vídeo. Na minha vida, eu tenho o costume de chamar qualquer animal quadrúpede de gato ou cachorro. Aí um dia eu olhei para o Lapras e falei, nossa, que cachorro estranho. Mas depois de um tempo eu percebi que a minha brincadeira estava bem mais próxima da realidade do que você imagina. O Lapras, ele não é um cachorro, mais ou menos. Ele é uma baleia assim como o Lugia e a sua existência também tem algumas referências até mesmo ao monstro do lago Ness. Tanto que seu nome na beta original de Red in Blue era só isso, Ness. Por que uma baleia? Dá para ver a clara diferença da Lapras para uma baleia? A cor? Apesar de que até a cor também é uma referência. Ele é azul em cima e claro embaixo. Uma tática de camuflagem normal, já que de cima você vê o azul junto do mar, de baixo você vê claro assim como o céu. Vários animais são assim. Mas voltando à baleia. Existem vários fatores que assimilam diretamente o Pokémon com o animal. E alguns detalhes sobre eles que conectam absolutamente o todo. Primeiramente, mesmo sendo um Pokémon do tipo água, o Lapras é um dos poucos capazes de ler mente humana. Uma habilidade atrelada a Pokémon psíquico. E isso também é uma conexão com as baleias. Não, as baleias elas não leem mentes, calma. Baleias são mamíferos. E também um dos bichos mais inteligentes na Terra. Tanto que elas sozinhas se salvaram da gente. Nós conhecemos os seres humanos. Então vamos para uma história. Lá pelos anos de 1800, as baleias gigantes quase foram extintas de tanta caça. Óleo de baleia era algo muito útil na época. O principal combustível para a luz naquele período. E com isso o número de baleias começou a diminuir rapidamente. Muita caça e pouca reprodução. Mas por sorte, graças a sua inteligência, elas começaram a se adaptar. Não é nem um tipo de evolução. O fato é que as baleias conseguiram sobreviver por algo que elas já tinham. Cultura. E aí com isso você começa a ver os paralelos da baleia com Lapras. Nós humanos não somos os únicos animais com cultura. Orcas, macacos, elefantes. Todos são animais que têm a sua própria cultura. Mas nesse caso aqui em específico. A convivência e aprendizado passado de mães para filhos. Ajudou bastante na sobrevivência da espécie como um todo. Basicamente falando, baleias têm uma expectativa de vida de 70 anos. O que significa que várias vivem longos períodos de tempo em grupo. Por isso, assim como elefantes, que a gente descobriu recentemente até com um caso muito famoso. Mães e pais baleias convivem com seus filhos durante muito tempo. Nessa época que a gente mencionou previamente. Muito provavelmente, muitos dos sobreviventes passavam essas mensagens. Ensinamento aos mais novos. Falando sobre como aqui em cima é perigoso. Vários dos pescadores na época mencionavam que as baleias começavam a nadar na direção contrária ao vento. Impedindo completamente de serem seguidos por alguns tipos de barco. São seres muito inteligentes e que conhecem muito bem o oceano. Outra das coisas também que era muito mencionada sobre como o barulho que as baleias fazem. Esse barulho que elas fazem geralmente é associado a canto. Não a região. E por isso que ela tem essa associação toda com música. O ritmo de canto, de fala delas. E por isso o Pokémon aprende golpes como Sing ou Perish Song. Na sua forma gigante a Max tem toda essa temática de música. Mas não só. De acordo com a Oleana, uma brilhante cientista do próprio universo Pokémon. O seu casco tem uma estrutura logarítmica. Eu não vou explicar isso, calma. E o nome japonês do Lapras é Laplace. Derivado do matemático francês. Que escreveu muito sobre a matemática de ondas e marés. Dá pra ver essas conexões todas facilmente aqui. Mas nessa história a gente tem duas conexões diretas com o Lapras que a gente ainda não mencionou. Já que em vários lugares, coisas parecidas são mencionadas sobre as baleias e o Lapras. Comunicação e a quase extinção. E essas duas coisas abrem uma caixa de Pandora enorme. Sobre a comunicação é fácil. Na hora de criar o Pokémon, eles inventaram algo mais simples. Era mais fácil do que se comunicar da mesma forma que baleias cachalotes. Pros curiosos, as baleias mais cabeçudas do oceano. Tem dentro da sua cabeça, esperma sete. Um óleo. Aquele do combustível que a gente mencionou mais cedo. Esse helic do além de servir pra alterar a densidade do animal. O que ajuda ele a mergulhar profundidades imensas. Era também o principal meio de comunicação. Sendo usado pra amplificar o som. E ajudar no alcance das mensagens. Ajudando na sobrevivência. E na passagem de cultura. Mas no caso do Pokémon. Ao invés de toda essa cabeça. Eles fizeram algo mais simples. Os chifres. Uma anteninha de comunicação. Existem várias menções na Pokédex. Sobre como o Lapras tenta se comunicar. Ruby, Safira e Emerald são exemplos. Esse Pokémon canta bastante procurando por outros da sua espécie. Seu barulho é o que serve de comunicação entre si. Mas que tem mais detalhe. Essa suscrição na Pokédex não é só isso. Ele antes também menciona que eles quase foram extintos pelos humanos. Voltando pras baleias. Mas no final não se preocupa. Essa história tem um final feliz. Pros Lapras. E o monstro do Lagunés? Não é essa a principal referência do Pokémon como um todo? Afinal, o que era o monstro do Lagunés? O que era a criatura misteriosa? Bom, o verdadeiro monstro do Lagunés... Não existe. Provavelmente ele era um outro animal comum. Ele é conectado ao oceano. E os avistamentos do monstro aconteceram bem raramente. Provavelmente, às vezes, baleias acabavam se perdendo. Acontece. E elas apareceram lá. Se não são animais muito comuns em lagos, baleias? Elas chamam a atenção. Ainda mais pelo tamanho delas. Lapras pode ser muito bem uma referência a tudo isso. Afinal, como a gente falou aqui no canal várias vezes, Pokémon são uma mistura de vários animais e referências diferentes o tempo todo. Inclusive, o mais óbvio do Lapras seria mencionar o Plesiossauro. É só olhar pra ele. Tirando a cauda, ele é bem parecido. Mas como animais extintos são geralmente associados a Pokémon fóssil, eu vou na verdade comparar o Lapras a uma outra coisa que também pode fazer sentido. Cachorros. Eu vou primeiro explicar pra você, humano, como você, humano, tem uma coisa chamada características vestigiais. E como isso faz das baleias, cachorros. Se você pega a sua mão e coloca ela em cima de uma mesa, eu não tenho como fazer isso e gravar. O editor vai fazer também. Ah, cueca, cara. Você coloca a sua mão em cima da mesa, fecha ela nessa direção, aonde você faz quase que um pica-pau, mexe a sua mão um pouco pra frente. Existe a possibilidade de você ver um tendão, um coisa aqui, em algumas pessoas e em outras não. E não só isso. Outro caso disso, por exemplo, são movimentos nas orelhas. Você deve ter conhecido alguém que consegue mover a orelha. E isso e o caso da orelha são a mesma coisa. Quando a gente pensa em animais, o que a gente também é, conseguir virar a orelha pra um lado, quando você vive num ambiente selvagem, pode te ajudar com a eco-localização. O seu gato ou cachorro fazem isso bastante. Eles, todas as vezes que você faz barulho numa direção, a orelha dele vira. É fofo, mas é só porque ele tá preocupado em não querer morrer. Nos humanos, é um vestígio genético. Afinal, a gente é animal também e isso deve ter sobrado geneticamente em algum canto do nosso DNA. Podem ocorrer atavismos. E eu vou falar de forma bem simplificada nesse vídeo, se você não percebeu com todas as coisas que eu comentei até agora. Atavismo é quando um fator genético, dormente, que é irrelevante pro bicho evolutivamente, por uma aleatoriedade da vida. Ele foi reacordado. Por exemplo, um ser humano nascer com cauda. Já aconteceu. Mas por que eu tô falando disso? Vamos pro lapras. Cetáceos, que são baleias, golfinhos e porpoises, descenderam de mamíferos terrestres. Seres que andavam em quatro patas, mas que viviam na água. Com o tempo, como era algo irrelevante, ao longo de milhares de anos, as diferenças que ocorreram foram coisas mais relevantes, criando pontos genéticos que acabavam por ser preferência em comparação a outras coisas. E que, por isso, acabaram deixando esse gene de pernas dianteiras inativos. As únicas que ficaram foram as pernas da frente, que são os bracinhos deles. Mas esse fator genético, que criou as pernas de trás, não morreu. Ainda existe nos animais. Baleias e golfinhos podem, aleatoriamente, numa chance minúscula, crescer essas patas dianteiras. A formação óssea dela ainda tá lá. Só que chega um momento onde o foco vira outro e eles ficam pra trás, porque é irrelevante pra genética atual. Tudo isso pra dizer que lapras é exatamente isso. Entre a baleia e o mamífero. Não é exatamente um cachorro. O ancestral da baleia é em comum com outros animais, tipo popótamos, camelos, viados. Então tá mais perto desses outros do que cachorro. Cachorro chama mais atenção. Pro final feliz, em Pokémon Moon e Ultramon, a Pokédex comenta sobre como o Pokémon era tão querido. E que agora vive em abundância, depois de regulamentações de proteção. Eu gosto de imaginar que isso tudo foi por causa do Diego de Alvarada. Que num post comentou de que ele quando era criança, ele leu a Pokédex do Pokémon e viu que era uma espécie em extinção. E aí ele começou a resolver bridar vários deles e dar release em todos, tentando salvar a população do Pokémon. Mas aí a mesma Pokédex também diz que agora o Lapras está em abundância, eles estão acabando com a população de Pokémon Peixe. Nem tudo são rosas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.